Já é tarde, é quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir Que eu não durma sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Que os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha esse ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos ao me afagar Vivendo a paz deste amor Como pode Dois seres como nós viver assim Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir, sozinha esse ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos ao me afagar Vivendo a paz deste amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar 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 Vá, agora já te ouvi, posso sonhar